No vídeo de hoje vai ser desafio extremo do pause É isso, é isso gente Ele não pode despausar até eu clicar no despause, entendeu? E é isso gente, vai ter várias situações assim E a gente vai dando pause, despause, pause, despause Vai ser loucura esse desafio, despause Oi gente, a gente vai fazer um vídeo do pause Mano, a gente já falou isso, eu sei que você tava pausado É, eu vou ficar fazendo esse dia todo porque a faça dele é chata e me irrita Desculpa É, tem... Fiz pause Ah, já falou? Já falou isso? Já, já falou mano Então vamos começar o vídeo Vamos, já vai, vai, vai Primeiro desafio é o Leozinho ganhar de mim na sinuca, gente Porque é muito difícil, porque eu sou muito boa Leozinho, você vai perder pra ela, mano? Nunca Mano, você vai perder pra ela, mano? Nunca Leozinho, mano, você vai perder pra ela, mano? Nunca Então vamos Leozinho, você vai conseguir ganhar Pode jogar Leozinho, você começa Vai Leozinho 3, 2, 1, pause Ô, miséria Ô, miséria Purrando ele pro ladinho Vai, Emily Nossa, você é bem ruim Gente, eu vou ganhar a dele porque ele tá nesse pause Caralho, tudo na minha mocaçapa Que isso, que isso, que isso, que isso Faltou uma, faltou uma, faça, faça, faça Ah, vitória da Emily Vicky Olha, Leozinho, que isso, mano? Como é que você conseguiu perder pra Emily, véi? Uai, como assim? Você tá me desmerecendo? Ah, não, mano É que você deu uma ataca Não, não, não Eu não quis dizer isso, não Porque ela deu uma atacada só Ah, eu tô só com o controle Peguei Não Não, não faz isso Não faz isso Corre, Emily Vai, Emily Vai, Emily Corre, ele não vai te pegar Gente, eu acabei de pegar aqui o controle Sobrou pra mim, graças a Deus E daqui a pouco eu sei que vai ser trollado, tá, vai? Por que eu? Ah, porque eu Eu tô fazendo nada Você que inventa Ah, e é um cameraman Se eu ficar travado aqui, ó Você vai subir lá e ninguém vai gravar nada Ok, é verdade Eu não posso te pausar, né? A minha namorada subiu lá em cima Pra se esconder de mim Mas, na verdade, eu vou lá Correndo atrás dela Vou achar ela e vou fazer um desafio pra ela Ela sempre aceita os seus desafios, né, mano? É verdade O que você vai mandar ela fazer? Eu vou mandar ela dar um mortal E na hora que ela estiver dando a camalhota Eu vou pausar ela Aí ela vai ficar de cabeça, sim Mano, mas isso é pouca maldade Só pra ela ficar com muita raiva Verdade Mas não fui eu que dei essa ideia Foi você? É verdade É Ai, sou o gênio, seu leozinho Amor Chegou a minha vez de fazer o desafio Ela esqueceu Que você tava no desafio do passo, tá ligado? Ela tava parada Ela tava parada E vendo ela se esconder Não, ela tá aqui assim, ó Eu subi Ô, meu Deus Ela desapareceu, meuzinho Ela desapareceu Mano, ele te pegou no replay, Truter Eu vou beber água Não, 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 não Você só vai beber água Depois de você fazer o meu desafio Não, mas eu posso beber minha água Não pode Eu vou beber minha água Não, não vai, não Mas desafio Eu desafio você a dar uma cambalhota Pau Volta 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 Que eu não vou assim que passou, não Pode voltar Já vai, vai, vai Pega o pé Puxa o pé dela de volta Puxa o pé dela de volta Assim Aí Ai, vai ter que ficar assim Fica a cara assim, Truta Pode ficar aí Não Não, não, gente E agora, gente Chegou a minha vez de ir pra lá De ganhar De zoar Então bora lá O que você vai fazer aí, mano? Eu acho que eu vou pegar essas roupas aqui, ó Oh, my God Emily Vicks Estás lascadas Estás lascadas Estás lascadas Essas roupas aqui Super caras Não, vamos sair longe Não, vai mais Papai, tem isso aqui, ó Oh, meu Deus Tem mais, tem mais Oh, meu Deus Você tá lascada, Fia Você tá lascada, Fia Vai, Leozinho Oh, my God Essa caminha aqui custou 1.300 reais Só isso aqui é que eu digo Meu, para Não adianta gritar Você tá pausada Eu tô passando mal Tá doendo meu pescoço Essa bolsa aqui Oh, meu Deus Gente, pra quem não sabe Essa é a bolsa mais cara da Emily, gente O que você vai fazer com essa bolsa, Leozinho? 16 mil reais, Emily Pelo amor de Deus, Leozinho Não, essa daqui Essa daqui Calma, calma Essa daqui Eu não vou jogar no chão, né, amor Não vou ser tão mal assim Eu vou jogar lá fora Não! Foi lá Ai, que foi E agora? Para Mano, o Leozinho tacou lá embaixo, gente Em cima do carro Em cima do carro Por que eu me lasquei? Mano Eu que tenho a bolsa pra ela Então é meu dinheiro E o seu carro E o meu carro Se lascou-se Vai, mano Chega a hora de se despausar Ela É, mano Despausar Despausar Emily Se eu me pausar Será que funciona? Gente, ele brincou com a pessoa errada Agora ele vai ver o que é um desafio de verdade Olha o que ele fez com as minhas roupas Estava tudo organizadinho, gente Por cor E ele fez essa bagunça Agora, a coisa que ele mais ama Oh my God Não, o PS5 Mano, mano Calma Vai com o cabelo Tomei aí Ele vai ver o que é desafio Vem, vai Ô Emily Para onde você vai levar isso, mano? Você está pedindo uma dica para mim? É Mano, e se você for dentro do freezer Aí quando ele for lá para pegar no freezer Você empurra ele no freezer Aí você dá pausa nele no freezer E deixa ele congelar dentro do freezer Boa, cara Nossa, que risada, hein Vou te contar Calma aí, formiga Caramba, caiu tudo aqui, meu Deus do céu Calma aí, formiga Pera É, formiga Senhora Por que você está correndo, senhora? Você trabalha no instituto, senhora? Volta aqui, senhora Pera aí, mano Bota aí Gente Por que tem uma roupa aqui? Tá, botou no freezer Qual é o seu plano agora? É só ele sentir falta de PS5 Que não vai demorar muito tempo Daqui 5 segundos 5 segundos depois Gente, agora eu estou indo atrás do Leozinho Porque eu tenho que encontrar ele Ele está escondido em algum lugar Porque ele está com muito medo Tipo, da Emily pegar ele E fazer ele pagar alguma coisa O que é que você está fazendo aí, mano? Eu estou me escondendo Vai para lá Não tem ninguém aqui, não Tá bom, mãe Não tem ninguém ali, não, gente Ninguém tem ninguém ali Ai, mano Você vai ter que descer, mano Por que, mano? Porque você tem que descer, mano Ou você Ou seu PS5 vai congelar Quê? Não, eu não falei nada Eu não falei nada, Leozinho Não, não, não Não falei nada, não Emily lascou Vai aí Prepara um pause, mulher Pera aí, pera aí Não fiz nada, não Cadê meu PS5? Você não está com controle, não, né? Não Eu deixei em cima o controle Vai ter que levar você Ai, meu Deus do céu Não, não, não Pause Ah, não Tá fazendo uma academia aí, né, Emily? É É É É Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Me dá a mãozinha aqui Pera aí, meu Deus do céu Deixa eu ver, meu Deus do céu Estou me junto Pera aí Só minha perninha aqui Ah, que é isso? Ah, que é isso? Ah, que é isso? Eu imagino que eu trabalho, viu? Ah, pera aí, hein Vem, vem, vem Eu tinha uma ideia Ah, tá É, gente O desafio mais extremo Que vocês já viram Ah, não, velho Por que você está fazendo isso? Não Vamos ligar aqui no último Fica aí, filma aí Gente, eu vou congelar Meu namorado Não Você é livre, meu namorado? Pera Daqui a pouco a gente volta, viu? Qualquer coisa você bota o casaco Ah, não pode Você está em pause Vou tomar um açaí Eu vou tirar um açaí Dois mil anos depois Faz cinco horas Que o Laozinho está aqui Dentro do freezer A Emily, dessa vez Ela passou dos limites Ela não quer nem saber De ajudar o moleque, velho Olha, Laozinho Está bem aí, mano? Mano, você Você deve estar acostumado A gente está dentro desse frio aí É porque eu fiz um vídeo Lá no meu canal, né? Que eu passei 24 horas Dentro da geladeira, né? É, exatamente Inclusive, para quem não viu, gente Corre lá para assistir Oi, Emily Tudo bom? Como é que estava a açaí? Ele está vivo Eu acho que está, né? Ele acabou de falar Então deixa aí Despause Que isso, velho As perninhas dela correndo Aí, mãe, tudo bem? Eu acho que estou pausado real Tá ligado? Eu não consigo mexer nada É porque você meio que congelou É, né? Eu vou matar ele Gente, o Laozinho está dentro da sauna Se descongelando um pouco Mas eu tenho certeza Que ele vai querer se vingar da Amy Da forma mais cruel possível Então eu já vou botar Meu chapéuzinho aqui Porque eu estou ligado Que já vai vir uma ventania Uma tempestade Uma guerra O... 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 Eu não sei mais o que Mas eu sei que vai vir Uma coisa muito ruim por aí Olha, Laozinho Da miséria Que isso, velho Tá tudo bem, hein, mano? Não, mano É porque eu estou aqui Nos papel gênico Porque eu fiz um vídeo Lá no meu canal Que eu fiz Uma torre de papel gênico Pra quem não viu Vai lá ver, né? Você é muito maqueteiro, mano Descongelou, velho Mano, eu acho que eu descongelei Aqui está muito calor, velho É muito papel gênico É, então Então Você não vai se brincar da Amy, não? Você vai ficar sentado? É verdade, né? Esqueci Vamos lá Vai, Laozinho Busque a sua vingança Pega ela, Laozinho Ô, mano Você não vai, não? Cadê ela? Vamos lá Vamos lá Vamos catar Bora, Laozinho Tem que achar a Amy, né? Mano, vai ser difícil achar ela É, mano Tipo assim Eu acho que ela deve estar por aí, mano Na verdade É, você achou que ia fugir Pausa ela Pausa Nossa, ela caiu Mano, você está parecendo um sapo Por que você está mordendo a sua camiseta? Primeiro tem que levar ela para o lugar Porque a gente vai sujar muito, né? Vai sujar? Como assim vai sujar? Ela tem bosta É porque A coisa que minha namorada mais odeia é ovo Não! Então agora você se lascou Não, não, não Bora lá pegar o ovo Vai lá pegar o ovo, Laozinho Amy, eu vou te ajudar Eu vou pegar o controle Peraí, fica aí, fica aí Cadê o controle, gente? Cadê o controle? Vamos procurar o controle Cadê o controle? 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 Ataque o controle, gente É outro controle Outro controle Despausa Toma Congela ele, congela ele Tá vindo com o ovo 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 Eita! Você confiou o seu controle a mim Você sabe quem sou eu? Ah não Tira aí, Amy, com cuidado Por favor Com licença Ai, meu Deus do céu Você tá preparada Para o que vem por aí, mãe? Ah, mano, eu tô com medo De virar um bolo Porque eu ia tacar o ovo nela Agora ela com certeza Vai tacar o ovo em mim Será, mãe? Você vai fazer isso? Ai, eu tenho muito nojo De tacar assim o cheiro Mãe, você pode tacar Fazer esse privilégio pra mim? Não, como assim? Não, não, por favor Por favor, não Calma aí, mãe E se você arrastar ele Até a piscina? Não, 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 não Prefere o ovo? Não, não Não, não, não Tocar o ovo e jogar ele na piscina? Vai, você tem que arrastar ele pra lá, vai Ai, vai com calma, Amy Vai matar seu namorado, mulher de Deus Olha os pezinhos Olha os pezinhos Olha o degrau Eba, boa, boa, perfeito Sabe quando um brinquedinho tá travado É, mano, você tá tipo um bug E agora? Não Segura aí, mano Despausa Ele vai morrer Despausa, quer o controle Quer o controle, quer o controle Pegue o controle, pegue o controle Pegue o controle, pegue o controle Despausa ele, despausa ele Vai, corre, corre Despausa, despausa Despausa, Leuzinho Ai, nossa Que misericórdia, mano Ai, você tem que tomar cuidado com essas brincadeiras, mano Não é assim que faz a baguncia, não, mano Que susto Ai, que susto É, quase que sujou a piscina, né É, quase que sujou a piscina aqui com o ovo Pois é, mano Pega o ovo aí, mano Pega o ovo aí Gente, ele tá tentando, né Fazer os piores desafios comigo Mas o feiticeiro está tomando o feitiço Eu jurei que você ia pausar Eu ia falar Cara, ela pausou lá mesmo Foge Corre, Emily Pausa ele, Emily Pausa aí, Emily Nossa Tava Boa na cara As cachorras estão lambendo Nossa, que ovada, meu irmão Que que é isso, velho Ele matou um mosquito Eu errei Mano, você matou um mosquito Então, gente O vídeo tá ficando sério demais Então eu decidi finalizar por aqui Se você gosta de mim Compartilhe o meu canal pra todos os seus amigos Se você não gosta de mim Compartilhe os seus piores inimigos Fausa O vídeo não vai acabar por aqui Porque agora eu que tô com controle E vou fazer uma coisa massa agora Como ele pegou esse controle, mano Eu também não sei, mano Na verdade, eu não tenho mãe Cognita, ele tava na piscina, né Quem foi que te deu controle, mano? Vem cá, vem cá, mãe Vem cá É, fica assim Agora vira pra ela ali Grava ela Agora, pausa Agora você está pausado E você vai ficar gravando Todas as sacanagens que eu vou fazer com ela Oh, my god E com você também Por quê? Ó, a gente se ferrou Agora, Vaide Só me empresta aqui um tempinho É isso Pode soltar Porque agora você também tá congelado Vocês dois Se ferraram na minha mão Eu vou pegar esses dois Papelgênico aqui Vou pegar batom Vou pegar maquiagem Vou pegar tudo e trolar os dois A gente vai sair daqui a pouco O problema é seu Ah, você nem vai sair, né Mas é isso aí Você vai se trolar Então vamos começar a enrolar aqui E trolar eles E já voltando Vaide, vai Segura aqui Agora eu deixo encaixando a sua mão aqui Beleza? Isso Porque você tem que me ajudar também, né, mano? Você é o câmera mãe, não é? Você tá me fazendo de tripé, mano? Agora vamos pegar aqui, ó Deixa pra mim respirar É, vamos enrolar aqui, ó Para, Léo Por que você tá pagando que o tá marrom, mano? É, não, assim, você tá tampando a câmera aqui, mano Eu sou tripé, não posso me mexer Eu não tô conseguindo ver nada Você tá tampando a câmera aqui, mano Ah, é verdade, mano É, valeu Obrigado, velho Tamo junto Agora aqui Aqui, 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 aqui Foi o que dei pra ele, mano Agora é a sua vez, mãe Aqui, minha namorada tá com os dedinhos aqui Prontinho pra encaixar o celular aqui Aqui, deixa eu encaixar aqui, beleza? Beleza? Encaixado Agora é a sua vez, mano Vamos lá, mais uma vez, ó Eu não tô enxergando se eu tô gravando Ele vai virar uma múmia Eu sou uma múmia aqui, ó Eu tô procurando controle Deixa uma reforça aí Controle, cadê o controle? Não tô achando Beleza, gente E agora, bora pegar o batom pra zoar tudo Prontinho, gente Peguei esse batomzinho aqui Maravilhoso Meu batom favorito Você não vai quebrar ele Ele é rosa choque E foi difícil achar Você tá pausada Fica quieta aí É a mesma coisa que você falou pra mim Agora vamos passar o batomzinho aqui, né, mano Olha Que boquinha Eu vou passar certinho, mano Pra não ficar zoado E você ficar bem bonito, tá ligado? Aí depois você consegue até sair com essa boquinha assim Ó, ó, ó Ó, ó, meu Deus Ó, ó Não, gente Olha essa boquinha saliente com o batom E agora da minha namorada aqui, ó Você achou mesmo que eu ia passar nessa boca certinho? O Void não passa batom, né? Mas agora na sua boca você passa Então eu vou fazer zoado Ó Ó Tipo um bigodinho, sabe? Ó, 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 ó Aê, olha que linda Olha que lindo Não força tanto Eu ia você correr Não vou correr Vocês dois estão pausados Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gosta da Emily Manda o vídeo pro seu melhor amigo E se você não gosta Manda pro seu pior inimigo E agora Eu vou sumir Tchau Quem é que vai causar a gente? Oh, meu Deus Tchau 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 Tchau